Alguns amigos e alguns inscritos do canal perguntaram pra mim se os braços do Godzilla eram fracos. Começou esse boato na internet de que o Godzilla não tinha braços tão fortes e... A primeira coisa que se passa na minha cabeça é... Gente, quem que... A pessoa que falou isso já viu os filmes clássicos de Godzilla, sabe? A pessoa conhece o personagem porque toda hora, desde os filmes antigos até os mais recentes, O Godzilla senta porrado nos bichos, não apenas trocação de soco, mas como ele levanta os bichos e joga pra cima e pra baixo. Até o próprio Mechagodzilla, que dizem ser um dos grandes vilões que vai ter nesse novo filme do Godzilla vs Kong. No filme clássico, Godzilla vs Mechagodzilla, o Godzilla arranca a cabeça do Mechagodzilla na braçada, sabe? Com a força do braço. Então, eu não sei de onde surgiu esse boato de que os braços do Godzilla eram... são fracos. Eu teorizo de que isso surgiu porque o Godzilla é um dinossauro atômico, né? E aí, por ele ser um dinossauro, as pessoas podem fazer uma comparação, por exemplo, com o Tiranossauro. Os braços do Tiranossauro, em comparação com o restante da criatura, são pequenos. Em franzinos, mas... até mesmo o Tiranossauro, eu posso garantir que os braços do Tiranossauro são fortes, assim. Tudo bem, em comparação, o resto da criatura pode não parecer tanto, mas eu garanto que são fortinhos. Não é um cotoquinho de braço, não, tá? Não menospreze essa criação da Mãe Natureza, não. Igualmente, o Godzilla. O Godzilla toda hora tá pegando os bichos, rodando, jogando pra longe, desde os filmes clássicos até os mais recentes. É por isso que esse tipo de argumento me assusta, porque... Seja lá quem fez esse argumento, já viu os filmes... os filmes novos de Godzilla, porque... Até nos filmes novos, por exemplo, em 2014, o Godzilla sai empurrando o Muto. Ele briga com o Muto na mãozada mesmo, além dos outros golpes incríveis que o Godzilla dá no Muto. A rabada inesquecível, a rabada que inveja qualquer dançarina de funk aqui no Rio de Janeiro. Não apenas no Godzilla 2014, mas como no Godzilla 2019 também, Godzilla King of Monsters, o Godzilla... Ele também, tipo, pega o King Dora e, tipo, quebra na porrada usando os braços, as mãos. Esse argumento pode ter surgido desse trailer também de Godzilla vs Kong, porque o King Kong... Ele dá um porradão na cara do Godzilla. E é uma porrada muito bem dada. Só que o Godzilla revidou essa porrada com uma outra mãozada na cara dele. O pessoal até questionou, né, tipo assim, porra, tapa de mão aberta é sacanagem, né? É, meu irmão, mas quando a mão é sucumbida de garras e a mão é pesada, tipo, aí eu acho que é válido, assim. Eu acho que machuca também. Tapa de mão aberta, assim, tipo, quando é bem dado, é bem dado, não. Dá pra atordar uma pessoa. Imagina, tu toma um tapão na orelha. Tu cai. Você cai. Então, esse argumento... Se alguém aparecer pra você e falar... Ah, o Godzilla tem braços franzinos, são cotocos de bra... Tem uma pessoa que comentou isso no canal. Ah, o Godzilla tem bracinho cotoco. Primeiramente, convide a pessoa a assistir os filmes de Godzilla. Até pra ela conhecer o... Não apenas pra ela conhecer o personagem, mas pra ela se divertir também. Porque a pessoa que tá falando isso tá falando pra boca pra fora. E não conhece... Essa criaturinha maravilhosa que é o Godzilla. E, em seguida, desconsidere esse argumento. Tipo, sabe... Ah, os braços do Godzilla são fracos. Não, não são. Definitivamente não são. O Godzilla tem um rabão poderoso, tem pernas poderosas, tem a bafurada atômica. Não estou dizendo que o Godzilla vai derrotar facilmente o King Kong. Isso definitivamente não é um vídeo pra enaltecer o quanto poderoso é o Godzilla e quanto fácil ele ganhará o confronto com o King Kong. Eu acho que vai ser um confronto muito bem equilibrado. Mas isso é um vídeo principalmente pra dizer pra galera parar com essa coisa e dizer que os braços do Godzilla são fracos. E quem sabe até mesmo incentivar a galera a procurar saber mais até mesmo sobre os braços do Tiranossauro que não são tão fracos assim como a galera imagina ser. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Tá sendo muito divertido fazer essa série de vídeos sobre Godzilla e King Kong até o lançamento de Godzilla vs Kong. Tá sendo muito legal. E sempre bom lembrar vocês de que se vocês estiverem curtindo, esse conteúdo, compartilha com os amigos, compartilha com a galera que gosta de monstros gigantes, né? Porque isso ajuda a divulgar o canal, ajuda a divulgar o nosso trabalho e isso incentiva a gente a continuar produzindo. Se a gente tá fazendo algo legal e vocês estão curtindo, vamos incentivar a gente a produzir mais. Então é isso. E quanto mais gente conhecer o canal, melhor pra gente. Porque... É... É... Já dizia o Zé do caixão, né? É... Quem não aparece, desaparece. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.